Olá pessoal, lindo dia a todos, olha só que linda, que tá aqui gente, choveu e ela tá pura, gotinhas de água, olha que maravilhosa que é ela gente, é muito linda essa Dempal, é um híbrido de Dendobre maravilhoso, olha só aquele labelão gente, ricos em detalhes né, ela tá vindo com mais artes, olha só, essa aqui tem pouco tempo que tava florida, olha aqui a haste gente, e vem uma outra aqui enorme, olha, bem maravilhosa ela. Mais uma menininha aqui gente, essa Minnie, olha que espintas lindas que ela tem, essa aqui é a Rodriguesia Decora, com muita delicadeza gente, deixa eu mostrar aqui o vegetal dela, olha aqui, olha o tanto de raiz gente, que ela tem. Tá nesse tronquinho ó, pequenininho, essa folhinha tá descartando, a última folhinha dela, super normal gente, descarte, não sou das Orquias, com qualquer né, outra planta, a parte mais velha vai descartando. Olha aí gente, é muito, muito delicada, essa Minnie, ela é uma Minnie, deixa eu pegar assim, pra mostrar os detalhes pra vocês. Olha, olha lá dentro, olha lá dentro a cor dela, esse botãozinho ainda por abrir gente, olha, todo pintalgado, e essa parte do labelo aqui gente, totalmente branca, olha, que linda que ela é né, esse labelo branco, olha os detalhes. Gosto muito de cultivar essa orquídea, acho ela muito, muito delicada, muito bonita, linda de se ver mesmo. Então pessoal, tô cultivando ela aqui, nesse tronquinho, tronquinho de, as raízes, também grudada no tronquinho gente. Esse tronquinho aqui é de anji, que eu gosto muito também de cultivar nesse tipo de madeira aqui ó, olha, fica bem legal né. Ela ainda tá pequenininha, gente, quando ela tiver uma torceira né, que tiver toda florida, ela fica mais rica ainda. Mas tá maravilhosa, olha isso. Pessoal, e eu fui logo mostrando as florações e não falei, todos muitos bem-vindos ao canal, tá bom? Vá deixando o seu like, que é muito importante, certo? Um forte abraço a todos, todos os meus inscritos e vamos para mais uma floração. Essa aqui gente, ela é bem branca, bem alba, esse dental aqui ó, tem uma forma bem bonita, bem arredondada né, nas pétalas, as cêplas mais pontudinhas. Olha aí, olha aí, olha o detalhe do labelo, que gracinha que ela é gente, bem gracinha mesmo ela, acho muito bonita esse dental aqui ó. Mais uma linda aqui gente, olha, que cor. Essa cartiléia vem com duas, dois botões, então duas pações lindíssimas, olha esse labelo gente, que rico, olha pra isso. Bem grande esse labelo, olha a cor, bem bonito né, bem bonita essa cartiléia. Deixa eu mostrar os detalhes dela. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o verso dela aqui ó, olha aí. É amarelinho. Muito, muito bonita ela. Deixa eu mostrar aqui a identificação pra vocês. Olha aí gente, a identificação dela. E a outra sempre querendo aparecer ali gente, olha, tá ali ainda lindamente. Coloca aqui ó gente. Estilâncias também. Bem decorativa, acho muito bonito. Deixa eu mostrar mais um pouquinho ela pra vocês verem a beleza. Olha lá a outra que tá querendo aparecer novamente, vamos mostrar. Mas é muito linda gente, olha, e o perfume, é aquele perfume assim, gostoso. Acho lindo ó, essa coisinha só na pontinha né gente, bem fofa. Tá muito linda aqui ó, tá muito linda aqui ainda. Ela dura bastante gente, essa floração aqui ó. Essa aqui tá sem ideia. Alguém que souber gente, deixa aí nos comentários tá. Vou ficar muito grata. Olha, eu quero identificar ela. Olha que beleza gente. Lindo, lindo. É muito gratificante gente, a gente cultivar e depois ver tanta beleza né. Maravilhoso. Olha gente, tem muita floração de cataceto vindo aqui ainda ó. Olha que coisinha. Mega. Mas aqui gente ó, mais aqui vindo, olha que mais, olha que coisinha linda gente. Quando tá vindo assim né, bem formando os botões, é uma gracinha. Mais aqui, olha, tem até a formiguinha aqui fugindo, aí focou. Olha gente, mais aqui ó, esse aqui, os outros é espécie, os outros cataceto. E esse aqui ele é híbrido, vai ser a primeira floração comigo. Olha que lindos os botões, bem grandes. Pessoal, e por aqui eu vou ficando. Compartilhei com vocês essas lindas. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva se você estiver dando aquela passeadinha e não for inscrito no canal. Deixe seu like, que me ajuda muito ao nosso canal crescer. E até o nosso próximo encontro gente. Beijos. Tchau. Tchau. Obrigado.